Eu 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 Hey, Mataram e a srimÁt... Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Inscreva-se Música 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 Lágui, lágui, tara por tápé, máre, oto, kia, se? É, cani, agad, karima, paga, lámé, to, bharia, se Cani, agad, karima, paga, lámé, to, bharia, se Ma, tara, ou, ya, shirivat, ma, ne, bau, phadha, se Ma, tara, ou, ya, shirivat, ma, ne, bau, phadha, se Ma, tara, ou, ya, shukh, nae, dhukh, ma, saathe, ture, jay, ziwan, ya, ma, ra, ar, paan, parya, se Oh, shukh, nae, dhukh, ma, saathe, ture, jay, ziwan, ya, ma, ra, ar, paan, karya, se Ma, tara, ou, ya, shirivat, ma, nae, bau, phadha, se Ma, 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 tara, ya, shirivat, ma, nae, bau, phadha, se Ma, 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 tara, ya, shirivat, ma, nae, bau, phadha, se